A família veio em peso aqui para a porta do Cais Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, acompanhar o estado de saúde do seu Eurípedes, de 52 anos, que teve uma trombose, um coágulo no coração e está internado há 11 dias. Mas também quer a transferência dele para outra unidade hospitalar, mas adequada para a situação dele. Eu estou aqui com a dona Maria, que é esposa do seu Eurípedes. Quem que falou dessa necessidade dele ser transferido? A situação dele é delicada? E muito delicada. Aqui a equipe do hospital falou que aqui não pode fazer cirurgia, aqui em Aparecida não tem o equipamento de fazer cirurgia dele, é só lá em Goiânia. E ele está sofrendo muito, eu já não estou nem aguentando mais de ver o sofrimento dele. Eles falam que não tem essa vaga, por que motivo? Então, eles negaram para a gente o quê? Por movimento, né? Por estar muito cogitado lá, não conseguiu vaga para ele. E o estado dele é grave. Cada vez que o médico chama a família, passa para nós o boletim dele, cada dia agrava mais, por motivo da morfina, já está atingindo outro rins dele. E assim, o estado dele é grave, é delicado. Na primeira semana de internação, a esposa já havia agravado esse apelo. Durante o vídeo, o marido grita de dor. O tempo é de pandemia, mas há tantos outros casos de saúde que também precisam de atenção. Por isso, filhos, sobrinhos, netos, estão acompanhando de perto o dilema da falta de vagas, já que seu Eurípedes precisa operar. Eles cobram uma resposta rápida, antes que seja tarde. Pode ir a óbito. E ele já está paralisado, ele já não está andando. Ele já perdeu, já não tem forças mais, né, para estar andando. Então, nós estávamos no meu tio, assim, cada dia mais se acabando, se perdendo as forças. Então, nós estamos aqui porque nós não vamos desistir, nós vamos até o fim, nós vamos lutar pelo nosso tio e nós não vamos desistir. Nossa equipe foi até a recepção tentar falar com o médico ou o responsável pela unidade para saber sobre os pedidos de transferência. Mas a informação foi de procurar as equipes só pela manhã. Mesmo durante a noite, parentes puderam entrar para ver o seu Eurípedes. Debilitado, na maca, ele fala da situação e pede ajuda. Esperando dois dias e noites sem parar. Eu não sei o que eu faço, estou com remédio no saco. Estou tomando até morfina para ver se melhorou a dor. A dor continua do mesmo jeito. Se a morfina é forte, nem ela não está resolvendo o meu problema. Me acorde, não deixa eu morrer aqui não, é doença séria, é doença séria, é grave. Dona Maria se emociona, ela tem medo de que o pior aconteça. Meu marido está acabando, está acabando uma máscara ali, tremendo, e eu também passo mal junto com ele, ele pedindo socorro para não deixar ele morrer. Não deixar ele morrer, então quero pedir uma ajuda, vocês ajudam a gente, salvar a vida, salvar a vida dele.